Maravilha galera, em nome da Rádio Aula Musical Primavera, a partir de agora a sequência Klebert Roots, em nome da Conexão Cultural, apoio ao Governo do Estado do Maranhão e SECMA, a sequência Klebert Roots ao vivo pra você, vamos nessa! DJ Klebert Roots, o garoto show da prima do Brasil! E só chibatada pra você! Deixa comigo! DJ Klebert Roots, Klebert Roots, o garoto show da prima do Brasil! A música machuca! Musical Primavera, musical Primavera, definitivamente a número 1 na música! A música machuca rapaz! Musical Primavera, Primavera, a prima do Brasil! A sequência da Musical Primavera, a prima do Brasil! Musical Primavera, musical Primavera, definitivamente a número 1 em música! A sequência do Klebert Roots, a sequência do Klebert Roots, eita, perverso! No more wickedness, the world will be better, and things will be better, and things will be better! DJ Klebert Roots, Klebert Roots, o garoto show da prima do Brasil! Apoio ao governo do Estado do Maranhão, e segue lá! E diz, vambora! For you and me! Vamos nessa, bons momentos com o Klebert Roots e essa pancada rapaz! Vambora! Vambora! DJ Klebert Roots, o garoto show da prima do Brasil! Musical Primavera, definitivamente a... Hasta la vista, baby! Vambora! Até logo, meu amor! Você que tá em casa, curtindo a sequência, Klebert Roots! É um prazerzaço, rapaz! Galera do Rio de Janeiro, salve, salve! Seguindo a primavera, primavera, a prima do Brasil! O Ness, o Bonitão! Cléber de Roots, Cléber de Roots! Eu, hein? O Bonitão do Meg! Meu parceiro é bom! BJ Klebert Roots, o garoto show da prima do Brasil! Musical Primavera, Primavera, a prima do Brasil! I can't wait! Vamos nessa! Aqui é só parada na sequência, Klebert Roots! Deixa comigo! Deixa comigo! Alô, Daiane! Te liga na sequência do perverso! Klebert Roots! Klebert Roots! Eu, hein? O Bonitão do Reggae! Klebert Roots! Estremecendo tudo! Se tiver outro bonitão por aí, vai desculpando, porque as mulheres já falaram que é Klebert Roots! Todo mundo tá sabendo! Vamos nessa! Te liga na sequência do perverso! Klebert Roots! Klebert Roots! Eu, hein? O Bonitão do Reggae! Klebert Roots! Estremecendo tudo! Chama Daiane! Daiane Perverso! Esse é o BJ, Klebert Roots! Klebert Roots! Olha o nome dele aí, ó! Klebert Roots! E eu não estou errada! Alô, tem algo que vai acontecer! Em nome da Conexão Cultural! Apoio ao governo do Estado do Maranhão, rapaz! E segue lá! Klebert Roots! Klebert Roots! Eu, hein? O Bonitão do Reggae! Eita, Klebert Roots! Vamos lá! Mas você só está tendo! Forte abraço à turma do bairro da Alemanha! A turma do Grupo da Musical Primavera! The way you look at him! Todo mundo junto e misturado! Ele looks at you, you say! Vamos lá! Esse é o BJ, Klebert Roots! Klebert Roots! E tá uma loucura, DJ! E na ocasião, ele toucha suas mãos! Isso é uma varada! Te liga na sequência do perverso! E agora? Klebert Roots! Eu, hein? O Bonitão do Reggae! A música da Aene! Te liga na sequência do perverso! Klebert Roots! Klebert Roots! Eu, hein? O Bonitão do Reggae! Klebert Roots! Estremecendo tudo! Dá-lhe, dá-lhe, perverso! Esse é o DJ, Klebert Roots! Klebert Roots! Vamos nessa! Vamos nessa! É só na manha! E é só pancada! Te liga na sequência do perverso! Klebert Roots! Klebert Roots! Eu, hein? O Bonitão do Reggae! Vamos nessa! Primeiramente, a gente agradece a Deus maravilhoso também! Em nome da Conexão Cultural e esse apoio maravilhoso do governo do Estado do Maranhão e Sequema, rapaz! Fazendo isso por nós, DJs do movimento do Reggae! É muito importante e gratificante, beleza? Vamos nessa! Sequência, Klebert Roots! Da Radiola Musical Primavera! Ô, Radiola! Ô, prima do Brasil, rapaz! Eu tô é sangue por ela! Eu tô é sangue! Já vem por ela! Dá-lhe, dá-lhe, perverso! Esse é o DJ, Klebert Roots! A música é a panela! Oxe, batada, DJ! Dá-lhe, dá-lhe, perverso! Esse é o DJ, Klebert Roots! Klebert Roots! Essa live aqui é só pedra! DJ, Klebert Roots! É só pedra! As lives of mine They are longing To caress you Like they used to do As lives of mine They are longing To meet with yours Vambora! Stay deep DJ, Klebert Roots! Todo respeito é pouco É só pedra! Alô, Sinésio Pedra! Do I have to wait I can't bear the pain I can't take this train Darling Vamos nessa! How much longer Do I have to wait A música é a panela! DJ, Klebert Roots! You've been away so long E o apoio Vem aqui na sua telinha I understand Na Silvagem Sila, Jamaica Vambora! DJ, Klebert Roots! Ai, como é que é? É só pedra! How much longer Isso é muito lindo! Do I have to wait I can't bear the pain I can't take this train Darling How much longer Do I have to wait Vamos lá! Que é só pancada na sequência Do bonitão Klebert Roots ao vivo! Klebert Roots! Klebert Roots! Eu, hein? O bonitão do reggae E já já as exclusividade pra galera Lá vem a inveja Te liga na sequência Do perverso Klebert Roots Eu, hein? O bonitão do reggae O bonitão! Alô de o Alex, rapaz! Te liga na sequência Do perverso Klebert Roots Eu, hein? O bonitão do reggae A inveja! Klebert Roots Klebert Roots Se inscrever Se inscrever Se inscrever Todo mundo compartilhando Ao vivaço E dança em Galera da Baixada Maranhense Todo mundo ligadinho A sequência dele É o DJ Klebert Roots O bonitão do reggae E veja! I want that you'll be my wife Te liga na sequência Do perverso Klebert Roots Eu, hein? Forte abraço Meus clientes, rapaz! Do estúdio Primavera Record Forte abraço Forte abraço A galera Vamos juntos Misturado Te liga na sequência Do perverso Klebert Roots Eu, hein? O bonitão Do reggae DJ Klebert Roots Klebert Roots Estremecendo tudo Vamos nessa Para cuidar E a sequência É da musical Primavera Musical Primavera Primavera A prima do Brasil Forte abraço A galera De Belém do Pará Que me acompanha aí A turma dos malvadões Forte abraço Todo mundo juntasso aí Curtindo a sequência Klebert Roots Vambora! Vambora! Que ainda não acabou E é só pedra Dá-lhe, dá-lhe perverso Esse é o DJ Klebert Roots Klebert Roots DJ Klebert Roots Klebert Roots Estremecendo tudo Relambau Amei da mamãe Os malvadões Os malvadões Here and now To leave my troubles behind E a sequência Olha aí, ó Bonitão Klebert Roots Como é que é? Como é que é? Já pior São Vicente de Ferro Galera que é fanzaço da musical Primavera Tamo junto Aí que é muito som A way I have to go A way I have to go Uh-uh-uh This I know Dali, dali perverso Esse é o DJ Klebert Roots Klebert Roots DJ Klebert Roots Klebert Roots A música é malvadões Estremecendo tudo I've been trying for so long To leave myself off the ground Forte abraço a você que curte o trabalho Klebert Roots Você que tá curtindo pela primeira vez Sejam bem-vindos It's the same everything Essa é a sequência da prima Nothing seems to go my way This I know Alô, Adão, rapaz It's our hard life This is the hard life To come and strive Of problems and strive A way I have to go A way I have to go Uh-uh-uh This I know This I know Musical Primavera Musical Primavera Primavera A prima do Brasil E essa aqui não pode faltar nessa live Especialmente as gatinhas Que curte a sequência da Klebert Roots Você que é mulher Especialmente as gatinhas mesmo Que foi dia das mulheres Especialmente a você Que gosta de Fox Que é um cantor indiscutível Que canta pra caramba, rapaz Gosto demais Lá vem ela Até o Minha Essa aqui é a cara de Adão Precisou de táxi Fale com a Adão Toca 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 musical Primavera É essa sim Toca pedra De verdade Vamos nessa E pra fazer amor Até o Minha Que saudade que mandava a prima do Brasil Em breve Em breve Tamo junto Misturado Musical Primavera Primavera Prima do Brasil Alô você Deixa comigo DJ Como é que é? Now I'm lying Cleberto Toca Toca E a sequência Toca musical Primavera Essa sim, toca a pedra de verdade Essa é a coisa da música Primavera Tá demais Música Primavera Definitivamente a número 1 em música Cleberte Roots A música Telminha Deixa comigo Toca musical Primavera Essa sim, toca a pedra de verdade Vamos nessa, bora matar a saudade galera Lá vem a exclusividade pra você Essa é mais uma exclusividade Sabe de quem? Da prima do Brasil Oh vinheta diferenciada rapaz Tem a exclusividade de ter vinheta né Estrela Jamaica Lá vem ele, meu parceiro branco Fabuloso da íntegra Tchau Tchau Exclusiva E a vinheta Essa é mais uma exclusiva Exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera Primavera Pra você que tá curtindo com a família, com os amigos Escuta a pedra Escuta a pedra A sequência aí Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera Primavera Melão do Branco Fabuloso Exclusivo Como é que é E agora Lobato Toca a vinheta Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera Primavera Isso é muito soo galera Não pode tocar toda rapaz Sabe como é que é a parada Bora Bora Uma boa sequência É feita por um bom DJ Bom DJ Pois se liga então Porque a agitação É da Prima É da Prima A radiola que conquistou O seu coração Galera o seguinte Essa live Não poderia deixar de falar Agradecer meu Deus maravilhoso Por muitos anos aí Junto ao lado da minha esposa Letícia A gente vem tentando várias vezes E esse ano Graças a Deus Deu duas conquistas pra nós Nossa casinha saiu E nosso filho Que vai chegar também Tô muito feliz Muito obrigado Deus maravilhoso Por conceder esse presente Maravilhoso A gente não pode dizer Que veio só tristeza 2020 pra 2021 Também veio alegria No meu coração E eu tô muito feliz Assim com minha família Meus amigos E eu quero compartilhar isso Com vocês Porque tô muito feliz Por Deus E por Letícia Me deu esse presente Maravilhoso Beleza E falar em Letícia Todo mundo já sabe Que vem agora Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da Musical Primavera Então escuta ela Se liga porque essa É mais uma exclusiva Exclusiva Musical Primavera Primavera A Prima do Brasil Dança a Mamãe Dança a Mamãe Dança a Mamãe Baby you make Marcelo Exclusividade Clebert Roots Toca DJ Clebert Roots O garoto show Da Prima do Brasil Letícia Se liga Se liga porque essa É mais uma exclusiva Exclusiva E a Salvarada Musical Primavera Primavera A Prima do Brasil E dança a Mamãe Dança a Mamãe Baby you make My sunshine I don't know Exclusiva Exclusiva Letícia Vinheta, vinheta, vinheta DJ Clebert Roots O garoto show Da Prima do Brasil Vamos embora Musical Primavera Primavera A Prima do Brasil Vambora que é exclusiva Toca Clebert Roots Vambora T Haio Essa é mais uma exclusiva Ela é T Vamos nessa Amada sempre vai ser tu Exclusividade pra você Essa é mais uma exclusividade Sabe de quem? Da Prima do Brasil Exclusiva Wilson Ligador Deixa eu botar a vinheta Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera Primavera It is true What they say to you It is true That I'm so in love with you Exclusiva It is true Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera Primavera What's going on Wilson Ligador So if you want to reason with me Let's get it done I'm ready when you want to This way and then Vambora Alô Budeco Galera da Prima do Brasil Rapaz Bora cuidar I want it all alone De dentro da tua prima I felt this all alone And it's the real thing Em breve todo mundo matando o saudade E curtindo a sequência Cléber Gerrott Toca Toca musical Primavera É essa sim Toca pedra de verdade Então vamos de pedra turma Escuta aí Se liga aí Essa é a sequência Do DJ Cléber Gerrott Esse sim Eu garanto o show Esse sim Peraí, peraí, peraí Você levantou do sofá Rapaz Agora dança Dança Puxa tua esposa A tua amiga A tua prima A tua irmã Dança agarradinho Dança com o seu amor Itamauro Se liga aí Essa é a sequência Do DJ Cléber Gerrott Esse sim Eu garanto o show Isso aqui é a cara de Papai Cina Rapaz E só toca pedras DJ Itamauro So much troubles I love No way the way I run I wake up and open my arms Even child I'll carry long Cléber Gerrott Cléber Gerrott Estremecendo tudo Só na banha Vambora Vambora Se liga aí Essa é a sequência Do DJ Cléber Gerrott Itamauro É muito som Uma boa sequência É feita por um bom DJ Cléber Gerrott Se liga então Se liga então Porque a agitação É da prima É da prima A radiola Que conquistou O seu coração Não pode parar Não pode parar O Hildo do Baroteiro Cléber Gerrott Eu hein All my love DJ Cléber Gerrott All my love Today It's a special day Vamos nessa Do you remember I can remember Ao vivaço It was The end of me Toca Cléber Gerrott The first time I've been there Respeitado pela Massa viveira É 100% pedra Sequência Cléber Gerrott E o apoio Governo do Estado Maranhão e Seqma Conexão Cultural Deixar comigo galera Especialmente a turma De Cajapio Eu não posso deixar De tocar essa aqui Pra finalizar a live Pra galera No clima No clima Pra galera Vambora Essa é mais uma Exclusividade Sabe de quem? Da prima do Brasil E toda radiola Tem que ter melô Segura Essa é uma Exclusividade Total Da radiola Musical Primavera Pelota Prima Musical Primavera A prima do Brasil Musical Primavera Valeu galera Valeu rapaziada Man you're bound to hear And you can feel it Deep down With a song Make you wanna move But don't you lose control E a prima Hey hey The ones are prima No 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 Hey hey Tu dança com a prima Primavera Musical Primavera A prima do Brasil Vambora All night long Clebert Ruas While you're listening To your favorite song Essa é mais uma Exclusividade Sabe de quem? Da prima do Brasil No Essa é uma Exclusividade Total Da radiola Musical Primavera Hey hey The ones are prima No 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 Belota Musical Primavera Tudo dança com a prima Todo mundo ligadíssimo Rapaz Vambora Essa é uma Exclusividade Total Da radiola Musical Primavera Alô galera Da Alemanha Musical Primavera A prima do Brasil Valeu muito obrigado Every time you play Você curte o live Clebert Ruas Obrigadaço de coração Valeu meus brothers Investidores Galera do movimento Reggae Todo mundo junto Misturado E agora E agora Primavera A prima do Brasil No 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 Hey hey Eu dança com a prima Primavera Vamos nessa Essa é mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Da musical Primavera Primavera While you're listening To your favorite song Essa é mais uma exclusividade Sabe de quem? Da prima do Brasil Exclusividade Total Da radiola Musical Primavera E deixa comigo Hey hey Vamos embora La 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 Hey hey Eu dança com a prima Primavera Hey hey Eu gosto de sua prima Não, 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 não Vamos lá Aqui tá uma loucura na sequência Clebert Hoods Vamos lá Ao vivaço DJ Clebert Hoods Agradecendo o apoio Governo, Estado, Maranhão e Seckman Em nome da conexão cultural Vá com ele Don't I never let you go away I'm gonna love you Until my dying day Volta a música, Bess Volta a música, Bess Volta a música, Bess DJ Clebert Hoods Clebert Hoods I can't explain But my love is true As to the ground What am I doing Show to you How I'm feeling We see light You lie We have a call For the first time Larissa Meu parceiro Cairo, rapaz Cairo, Kaique I make you cry And what should I say What should I do A música, Bacubeiro Alô, a turma do grupo Respeitado da Rua 2, rapaz Alô, Rayan Alô, Jacama Ah, não é Jacama não Não é Jacama É Rayan Aqui é fuxico de Adão, viu Rayan I'm DJ Clebert Hoods Clebert Hoods I never let you go away Girl, I love you Só já ele me remove More than words What shall I ask Can't say DJ Clebert Hoods Clebert Hoods Em nome da conexão cultural Apoio com o vento Estado do Maranhão E seque bar O garoto show DJ Clebert Hoods No I'll never let you go away I'm gonna love you Until my dying day Tá tudo lindo Tá tudo lindo DJ Clebert Hoods Clebert Hoods I can't explain But my love is true Essa música aqui levantou Clebert Hoods na época What am I doing Chorinho How I'm feeling When you love your light We had a chorus For the first time Sequência Clebert Hoods It's not my intention He let you pay me I make you cry E agora What should I say What should I do Rule that all my love for you Is true Como é que é Comando total DJ Clebert Hoods Clebert Hoods O garoto show Well I'll never let you go away Vamos nessa, essa foi a live Na sequência da radiola musical Primavera Comando total e absoluto Cleber T. Rhodes É um prazerzaço Em nome da Conexão Cultural Apoio Governo do Estado do Maranhão E SECMA Valeu e muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês Valeu